Ok, agora meu óculos quebrou de vez, gente Meu Deus, mais prejuízo Gente, é o seguinte, meu óculos agora já tava quebrado aqui, né, acabou quebrando E agora quebrou desse lado também, do nada Eu tava ali no sofá, daí eu fui limpar meu óculos, que eu achei muito embaçado Daí, quando eu vi, tava no chão a lente, tipo, gente, sério É mais um prejuízo, porque já é caro pra trocar leite de óculos E agora eu vou ter que trocar a armação e a lente E, gente, o pior de tudo, ainda mais, é que eu sempre vou no oftalmologista só em agosto Todo ano só em agosto E agora eu vou ter que provavelmente mudar tudo Porque eu vou ter que ir no oftalmologista antes, ou seja Vai ser meio difícil e é sério, gente, vocês não tem noção É muito caro Só quem usa óculos vai entender Mas agora estamos com mais esse problema E eu estou muito chateada Mas, galera, dá pra encaixar a lente ainda no óculos e tudo mais Não sei até quando que vai suportar Mas enquanto suportar eu vou usar ele Porque, tipo, agora, gente, pra mim é muito importante usar óculos A minha vista tá muito ruim, sabe, gente? Então eu preciso muito usar óculos Então, enquanto eu puder usar, eu vou continuar a usar Porque é muito bom pra mim usar o óculos Porque a minha vista melhora muito, muito, muito mesmo E hoje eu vou ter aula, então eu não tô ali esperando começar a minha aula Com o óculos quebrado Mas tudo bem, como eu disse, ainda dá pra usar Enquanto der pra usar, eu vou usar tranquilamente Nem que suporte até agosto Eu vou usar até agosto Mas agora vamos fazer, né, o oi pessoal direito Então, oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, não começamos esse vídeo muito feliz Porque, né, meu óculos quebrou de novo E agora eu vou ter que esperar Trocar em breve, não sei quando Porque pelo preço que tá Pela crise que tá Vai ser muito difícil agora Principalmente que a minha cidade entrou em lockdown total agora, gente Total Vai fechar, tipo, tudo Então, é, não Provavelmente não vai ser por agora E até bom Enquanto ele durar Eu vou usar, obviamente Mas o vídeo de hoje É um vlog pra vocês Já aproveitei pra começar esse vídeo, né Pra já ter um título Uma thumb E tudo mais Então, já dá muito like nesse vídeo Me ajuda aí, galera Principalmente agora por causa do meu óculos Meu Deus do céu É, se inscreve no canal Ativa o sininho E ativa as notificações Pra você não perder nem o vídeo E se você quer assistir Fica amigo Pessoal, acabou de acabar a minha aula Agora são 5h25 E eu não sei o que eu vou fazer agora Porque não tem absolutamente nada pra mim fazer Eu já comi algumas coisinhas A minha prima, ela veio aqui E agora ela, sei lá Ela entrou lá Foi colocar o celular pra carregar E nunca mais voltou Mas enfim Ela trouxe essa bolachinha aqui pra mim Gente, olha Negresco Eu acabei que eu não abri Porque ela trouxe um cookie também De negresco Que tava muito bom E daí eu não comi Mas Eu não sei o que eu vou fazer agora Gente Não sei Eu comi um pouquinho de batata de pote Sabe aquela batata de pote? Então Eu comi um pouco E agora eu acho que eu vou Ir ali na sala Mexer um pouco no celular Apagar aqui a luz, né? Apaguei Agora eu vou vir aqui na sala Nossa Eu tô aqui também Nossa Oi, Nini Nossa Teve um desfoque bem grande, né gente? Eu inclusive agora vou lá na casa da Amanda rapidinho Só pra mostrar pra vocês Então Vamos lá invadir a casa da Amanda Gente, eu sei que tá aberto Mas é só pra irritar ela Oi, priminha Olha Eu vim invadir a sua casa Tudo bem? Não vai me deixar entrar, não? Entra Nossa Que grossa Olha, gente Eu tive que falar Não vai me deixar entrar, não? Só pra ela me convidar pra entrar Que coisa feia, Amanda Sua própria prima O que você tá fazendo? Ah Tô sentado lá no quarto Hã? Tô sentado lá no quarto Ah Tá mexendo no celular? Uhum Eu falei pro pessoal que você foi lá Colocar o celular pra carregar E nunca mais voltou É isso Hoje, gente A gente ainda tem que programar um vídeo Pra fazer, né Amanda? Então A gente tá tentando programar um vídeo Pra fazer ainda hoje Se vocês quiserem que a gente grave algum vídeo Deixa aqui nos comentários Pra gente gravar, né Amanda? Sim É muito importante que vocês interajam nos comentários E se eles estiverem desativados Vão lá no meu Instagram LuVlogsOficial Que daí vocês podem me mandar lá pelo direct Comentar na minha foto E tudo mais, né Amanda? Sim E é agora Eu vou lá pro minha casa Você quer ir junto? Não Nossa, por que não? Vou esperar o meu celular carregar um pouco Tá Tá bom, então Tchau, tchau Mamãtinha Beijos Vou fechar essa porta pra ficar tampa Bom dia, pessoal Então Hoje é sábado já E Sábado de manhã E a gente tá organizando aqui as coisas aqui de casa Que eu não sei se na casa de vocês é assim também Mas aqui em casa Todo sábado de manhã A gente arruma a casa Então eu tô arrumando aqui A minha A Minha estante Aqui a minha cama Aqui a minha cama que eu já arrumei E aqui as minhas estantes Essa daqui Ela tá bem bagunçada Mas eu quase nunca arrumo ela Por causa que ela é de livros Ali só tem livro Então eu só dou uma arrumadinha aqui, ó Sabe? Pra manter na ordem De menor Pro maior Só pra ficar mais bonitinho Aqui eu acabei de arrumar Olha, ficou assim E o de baixo Também eu já arrumei E ficou assim O que vocês acharam da minha organização, hein? Só que, gente Eu arrumei E eu esqueci De De Passar o poliflor, né? Pra limpar Tirar pó Então eu vou passar mais ou menos por aqui Tudo mais Vou passar um álcool spray Ali também Então Partiu lá Fazer as coisas E, gente Contando meu óculos Meu pai arrumou Pra mim Ficou bom agora E É, agora a gente pode esperar Até Agosto Pra mim Trocar de óculos Porque por enquanto Esse aqui Tá aguentando Bem Então agora Eu vou lá Buscar O álcool spray E o resto das coisas Que eu preciso Gente, já peguei O álcool spray Agora eu vou passar aqui E agora Aqui 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 Eu também vou passar Esse notebook aqui Que tem o notebook preto E esse aqui Esse aqui Eu vou colocar na outra escrivaninha Pra não ficar nos dois E, gente A Sophie Tá lá latindo um monte Porque Chegou um carinho Do gás Enfim Agora eu preciso Por aqui, gente Eu vou ter que parar De gravar Não consigo fazer as coisas Pronto, gente Já pôs aqui Agora eu vou passar Aqui na mesa Um pouco de Álcool spray Tem que tomar Bastante Cuidado Gente, olha só Que manchou a mesinha Manchou aqui de Lápis de olho Sabe? Dá um jeito De tirar isso aqui Vamos ver se sai Mas eu acho Que não Que já faz tempo Que deixaram cair E não saiu Olha Eu já tentei Fazer de tudo Mas Não dá em nada E eu tô dando agora Uma organizada aqui Né? Porque Tá bem desarrumado Aqui também Então eu preciso Arrumar Gente, eu vou pegar Porque como todo mundo usa É muito importante Pessoal, terminei De arrumar a escrivaninha Agora eu vou fazer Uns takes bem legais Pra vocês verem Como ficou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, o que vocês acharam da organização? Eu gostei bastante, eu espero que os techs tenham ficado legais. E olha gente, aqui ficou a outra escrivaninha, ela também ficou bem bonita, bem arrumadinha. Eu achei que ficou muito legal. E agora eu vou fazer outras coisas, né, arrumar outras coisas, então depois eu volto a falar com vocês. Pessoal, então, agora já são duas e meia da tarde e eu almocei já, eu almocei lá na minha tia, ali do lado. Eu tava ali com a minha prima também. Agora, ó, a Sophie tá aqui também, né Sophie? Quem tá ali Sophie? Sophie! Quem tá ali Sophie? Cadê a Sophie? Cadê a Sophie da mamãe? Diz aí pro canal, Lê. Oi, Lu. Não, não, é pro canal. Olha que criança manhã. Dica Sophie é o papel moito. Papel moitão. Bebicinho moinho. Vou tirar uma foto. Gente, então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Olha a Sophie aqui na minha. A gente já quase me derrubou. Feia. Para! Ui, louca. Ah, louca? Você tem que comprovar? Louca você. Tenho. Eu tô gravando. Mas não apareceu nada. Apareceu sim. Bom, gente, então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscreva no canal e deixe seu joinha. E quando for se inscrever, não esquece de ativar o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo. Né, Sophie? Né, Sophie? É. Ai, meu Deus. Tchau. Tchau.